No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019. E hoje é o Dia Mundial contra o Câncer. E neste mesmo dia, em 2004, há 15 anos, a rede social virtual Facebook era fundada por Mark Zuckerberg. E estes são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Estado do Rio de Janeiro registra déficit de vinte e dois bilhões de reais em dois mil e dezoito. Justiça vai decidir sobre taxas de licenciamento de veículos no Rio. Resolução permite que médicos brasileiros realizem consultas online. Autoridades vão fiscalizar mais de três mil barragens com risco neste ano. Espanha, Reino Unido e França reconhecem Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Relatório mostra que quase seis mil migrantes usaram rota marítima para entrar na União Europeia. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. O consórcio Lanza, que administra a linha amarela, conseguiu na noite da última sexta-feira uma liminar na Justiça, que autoriza a volta do pedágio na Via Expressa. De acordo com a concessionária, a cobrança já está em vigor. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, havia anunciado no mesmo dia a suspensão da cobrança. Com isso, as cancelas do pedágio no sentido barra fundão foram abertas. Segundo o município, a justificativa foi uma suposta cobrança indevida da Lanza, de 225 milhões de reais a mais desde 2010. Caso não tivesse sido derrubada na Justiça, a gratuidade anunciada iria durar 19 meses. A Lanza informou que a medida da prefeitura é ilegal e gera uma insegurança. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro elegeu a mesa diretora que vai conduzir os trabalhos na casa durante o bienio 2019 e 2020. Foi eleita a única candidatura confirmada para a presidência da Assembleia, encabeçada pelo deputado estadual André Ceciliano, do PT. Ceciliano foi eleito depois que a votação atingiu 36 votos. O resultado final teve 42, 9 votos a favor da chapa, 7 contra e 8 abstenções. Foram 64 deputados presentes e 6 ausentes, todos atualmente presos, que não foram empossados na sexta-feira. André Ceciliano está começando o quarto mandato como deputado e desde novembro de 2017 ele exercia a presidência da LERJ, depois que o então presidente Jorge Pisciani foi preso. O governo do estado fechou 2018 com um rombo de quase 22 bilhões de reais. O valor do déficit foi mais do que o dobro do déficit que constava no orçamento, aprovado no fim de 2017 pela LERJ. Na época foi estipulado que o governo fecharia as contas públicas com 9 bilhões e 200 milhões no vermelho. Para a previsão deste ano, o Rio de Janeiro continua com déficit no orçamento anual, previsto em cerca de 8 bilhões de reais. A receita líquida do estado vai ser de 72 bilhões, 371 milhões, 273 mil e 586 reais em 2019. E a despesa está prevista em 80 bilhões, 373 milhões, 868 mil e 770 reais. O orçamento já foi aprovado pela LERJ e também publicado no diário oficial. A juíza da 16ª Vara da Fazenda Pública do Rio, Maria Tereza Grazineu, marcou para a próxima quinta-feira uma audiência especial entre o Ministério Público Estadual e o governo do estado. O intuito é buscar uma solução para o processo que discute a cobrança da taxa de licenciamento anual de veículos do DETRAN e a cobrança acumulativa das taxas referentes ao serviço de licenciamento anual e taxa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo, o CRLV, no valor de R$ 202,55. Foi suspensa liminarmente pela juíza no último dia 23. No entanto, o DETRAN anunciou a suspensão da cobrança para emissão do CRLV no valor de R$ 57,87, mas manteve a taxa de licenciamento no valor de R$ 144,68 a ser cobrada a partir de hoje. No Rio de Janeiro, 11 horas, 30 minutos. Cultura e Lazer Olá, Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje, Jade? O musical Beatles for Kids traz para toda a família a história da banda mais famosa de todos os tempos. A história é contada de uma forma engraçada, com brincadeiras, desenhos animados dublados, especialmente para esse espetáculo, e animações. As crianças vão ter a oportunidade de assistir ao show de uma banda ao vivo, vestida e tocando exatamente como se os Beatles estivessem na frente delas. E o mais importante é que elas vão poder interagir com os músicos e até subir ao palco para poder cantar. O espetáculo acontece até o dia 10 deste mês, no Blue Note Rio, às 6 da tarde. O ingresso custa R$ 40,00 a meia. O endereço é a Avenida Borges de Medeiros, número 1424, na Alagoa, zona sul da cidade. O Oi Futuro inaugura hoje, às 7h30 da noite, a exposição Cristóvão de Chavalier. O trabalho do poeta e jornalista Cristóvão de Chavalier, que completa 20 anos de poesia em 2019, vai ocupar o quinto nível do Centro Cultural no Flamengo. No total, vão ser 18 poemas sobre uma relação amorosa, tendo o mar como metáfora. Os poemas da exposição vão estar também no livro Marulhos, Barulhos e Alguns Silêncios, a ser lançado pela editora Sete Letras, em março. O público vai poder ver imagens do poeta falando as composições próprias, que vão ser projetadas nas quatro paredes da sala de exposição. A entrada é gratuita e tem classificação indicativa livre. O local funciona de terça a domingo, das 11 da manhã às 8 da noite, no endereço Rua 2 de Dezembro, número 63, no Flamengo, zona sul da cidade. Também hoje, a Biblioteca Vilante e João Antônio voltam a cinco bairros das zonas norte e oeste da cidade. Os interessados devem apresentar documento de identidade e comprovante de residência. Menores de 16 anos têm que levar também a autorização por escrito do responsável, comprometendo-se a devolver o livro no mesmo local quando a Biblioteca Volante retornar. Na segunda-feira, a Biblioteca vai estar em Cordovil, terça em Coelho Neto, quarta no Jardim América, quinta em Madureira e na sexta em Realengo. Os livros também podem ser devolvidos diretamente na sede da Biblioteca Popular Municipal João do Rio, que fica na Avenida Monsenhor Félix, número 512, em Irajá. A aluna cultural municipal Elza Osborne, em Campo Grande, abre inscrições amanhã para as cinco oficinas gratuitas que recebem crianças e adultos. São oferecidos cursos de teatro, violão, hip-hop, desenho e grafite. As inscrições acontecem das nove e meia da manhã às cinco da tarde, na estrada Rio do A, número 220. Outras informações no telefone 2413-25-2255. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo Rio e Niterói têm céu claro. A umidade relativa no ar é de 89%. Para amanhã, a previsão é de céu nublado. E agora, na ilha do governador, 28 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. A primeira reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central de 2019 será realizada na próxima terça-feira e quarta-feira. O encontro vai analisar o cenário econômico e definir a taxa básica de juros da Selic, que atualmente está em 6,5% ao ano. Instituições financeiras prevêem que a taxa Selic deve permanecer no atual patamar, na reunião desta semana. No entanto, ao final do ano, a expectativa é que a Selic esteja em 7% ao ano. O COPOM se reúne a cada 45 dias. No primeiro dia da reunião, são feitas apresentações técnicas e sobre a evolução e perspectivas das economias brasileira e mundial e o comportamento do mercado financeiro. Os bancos enviaram aos clientes mais de 14 milhões de ofertas de migração do cheque especial para o crédito parcelado entre junho e dezembro de 2018. E, de acordo com a Federação Brasileira de Bancos, mais de 5,2 milhões de débitos no cheque especial foram convertidos, no ano passado, em linhas de crédito alternativas a custo mais baixo. O cheque especial é a modalidade de crédito com a maior taxa de juros do mercado para as pessoas físicas. Em dezembro de 2018, chegou a 312,6% ao ano ou 12,5% ao mês. No ano passado, 12 bancos anunciaram uma medida de autorregulação com o objetivo de oferecer uma alternativa ao cheque especial, com taxas mais baixas. Os médicos brasileiros vão poder realizar consultas online, telecirurgias e telediagnóstico, entre outras formas de atendimento à distância. É o que definiu uma resolução do Conselho Federal de Medicina. O texto estabelece a telemedicina como exercício da medicina, mediado por tecnologias para fim de assistência, educação, pesquisa, prevenção de doenças e lesões e promoção de saúde, podendo ser realizada em tempo real ou offline. Por meio de nota, o Conselho avaliou que as possibilidades de se abrem com a mudança normativa são substanciais, mas precisam ser utilizadas por médicos, pacientes e gestores como obediência plena às recomendações. O Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou diretriz para que o governo federal e órgãos estaduais fiscalizem até o fim do ano 3.386 barragens. Até junho, devem ser monitoradas 205 estruturas desse tipo que apresentem risco. A medida foi anunciada diante das repercussões do rompimento da barragem da Vale na cidade mineira de Brumadinho. O Conselho definiu a lista de barragens a serem vistoriadas por órgãos diversos. No caso do governo federal, 864 estruturas vão ficar sob avaliação de entes federais. 91 com a Agência Nacional de Águas, 528 com a Agência Nacional de Energia Elétrica e 205 com a Agência Nacional de Mineração. No Rio de Janeiro, 11 horas e 37 minutos. Ciência e Tecnologia Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de Ciência e Tecnologia? Olá, bom dia, Vânia. Bom dia. Uma equipe de cientistas da Computação do Instituto Tecnológico de Massachusetts está desenvolvendo uma programação de reconhecimento facial que deve reconhecer um dos maiores problemas dos sistemas atuais. Há dificuldade de identificar rostos de diferentes tons de pele. Hoje, esse procedimento exige mais intervenção humana, fornecendo mais dados para o sistema e realizando ajustes manuais. A ferramenta inteligente está sendo adotada cada vez mais em vários países. Já o mensageiro WhatsApp lançou recentemente uma nova ferramenta, o desbloqueio por reconhecimento facial, chamado de Face ID, e o desbloqueio por Touch ID via impressão digital. O recurso até o momento está apenas disponível para os modelos da Apple. A nova função já era esperada e torna o aplicativo mais seguro. A novidade ainda fica por conta do usuário e pode ser feita a partir de uma configuração da plataforma. Falando ainda sobre a Apple, a maçãzinha planeja lançar iPhones com poderosas câmeras tridimensionais na parte traseira no ano que vem. O procedimento é um avanço tecnológico se pensar no conjunto que deverá unir com o reconhecimento facial. A nova câmera 3D vai ter alcance de até 5 metros. A nova configuração vai permitir melhor percepção de profundidade e de posicionamento dos objetos. E para fechar, a rede social de Mark Zuckerberg, ou Facebook, está completando hoje nada mais nada menos que 15 anos. Vai lembrar que o aplicativo passou por um momento bastante delicado no ano passado, após enfrentar casos de violação de dados. Entretanto, segundo a companhia, a receita do Facebook cresceu 37% e o lucro 39%. Em 2020, a empresa planeja redesenhar os aplicativos e reunir o serviço de troca de mensagens das três plataformas. Em uma linha do tempo, pode-se levar em conta que o Facebook ultrapassou a concorrência, desde o MySpace, o Google e até o antigo Orkut. E essas foram as notícias da ciência e tecnologia de hoje. Até amanhã com muito mais. Até amanhã, Bruna Moura. Até amanhã, Bruna. Grande Jornal Rio Notícias. Em dia com a economia. E as cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, R$ 13,6815 para compra, R$ 13,6825 para venda. E o euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,2149 para compra, R$ 4,2165 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 998 e a inflação de dezembro medida pelo IGPM. Índice Geral de Preços do Mercado foi de menos 1,08%. E a Bovespa opera em alta, de 0,48%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. O Pentágono decidiu enviar 3.750 homens por um período de três meses para a fronteira entre os Estados Unidos e o México, com o objetivo de fornecer apoio adicional aos agentes norte-americanos que já atuam na região. A informação foi divulgada pelo Departamento de Defesa neste domingo. De acordo com o órgão, o envio de mais homens vai aumentar o total de forças que dá apoio aos agentes afandegários e de proteção de fronteiras para 4.350. O Pentágono aprovou pela primeira vez o destacamento de mais tropas norte-americanas para a fronteira com o México em outubro do ano passado, além das eleições para o Congresso Norte-Americano. O avião que transportava o jogador de futebol argentino Emiliano Sala foi encontrado em uma praia na Normandia, na região do Canal da Mancha. A aeronave com o atleta e o piloto David Ebertson desapareceu no último dia 21, depois que partiu de Nantes, na França. Segundo informações divulgadas neste final de semana, um barco de busca que navegou pelas águas do Canal da Mancha encontrou a aeronave destruída no fundo do mar. A operação de busca oficial foi suspensa em 24 de janeiro, depois que o capitão do porto de Guernsey, David Barker, declarou que as chances de sobrevivência após um período tão longo eram extremamente remotas. O Pentágono decidiu enviar 3.750 homens por um período de três meses para a fronteira entre os Estados Unidos e o México, com o objetivo de fornecer apoio adicional aos agentes norte-americanos que já atuam na região. A informação foi divulgada pelo Departamento de Defesa neste domingo. De acordo com o órgão, o envio de mais homens vai aumentar o total de forças que dá apoio aos pacientes, aos agentes alfandegários e de proteção de fronteiras para 4.350. Ao longo de janeiro, 5.989 migrantes e refugiados entraram na Europa por via marítima. É o que apontam os dados da Organização Internacional para Migrações. E a agência vinculada à Organização das Nações Unidas destaca haver um recuo nos registros, já que no mesmo período do ano passado, 6.550 pessoas acessavam o continente em semelhantes condições. De acordo com o levantamento da entidade, o mar Mediterrâneo mantém-se como a rota migratória mais letal do mundo. A organização lembra também que, conforme o balanço do projeto de imigrantes desaparecidos em todo o mundo, 308 refugiados e imigrantes foram vitimados enquanto cruzavam territórios. A Espanha, o Reino Unido e a França reconheceram nesta segunda-feira Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. As declarações de apoio acontecem após o fim do prazo dado por vários países europeus para que o presidente, Nicolás Maduro, convocasse eleições presidenciais no país. O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanches, declarou que apoia que Guaidó convoque as eleições no menor tempo possível. No domingo, expirou o ultimato que França, Alemanha, Espanha, Holanda, Portugal e Reino Unido haviam anunciado ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro, para que convocasse eleições presidenciais sob pena de reconhecerem Guaidó como presidente interino. Congresso Nacional retoma trabalhos nesta segunda-feira. A repórter Cíntia Moreira tem mais informações. O Congresso Nacional retoma os trabalhos nesta segunda-feira com 22 medidas provisórias pendentes de votação. Dessas, três estão na pauta da Câmara, outras 13 aguardam deliberação em comissões mistas e seis ainda esperam a designação de deputados e senadores para compor os colegiados. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já assinou duas das 22 medidas provisórias. Uma delas estabelece uma nova organização para os órgãos da Presidência da República e reduz de 29 para 22 o número de ministérios. E outra que altera as regras de concessão de pensão por morte, auxílio-reclusão e a aposentadoria rural para economizar R$ 9,8 bilhões. As outras 20 medidas provisórias são remanescentes do governo anterior. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que foi eleito na última sexta-feira para o Bienio 2019-2020, defendeu o diálogo como estratégia para aprovar a reforma da Previdência e afirmou que apenas um texto pactuado com governadores e partidos políticos vai ter viabilidade para ser aprovado pela Câmara. De acordo com ele, a Previdência não é um problema apenas do governo Bolsonaro, mas dos estados e das prefeituras também. Na última sexta-feira, dos 54 senadores empoçados, 46 não estavam no Senado no ano passado, o que significa uma renovação histórica de cerca de 85%. Cerca de 3 mil pessoas, entre visitantes parlamentares, funcionários e jornalistas, acompanharam a cerimônia de posse dos senadores. Cada parlamentar teve direito a 45 convites, um para a tribuna de honra, um para as galerias e mais 15 para o Salão Negro, onde foi disponibilizado um telão e 850 lugares. Os restantes ficaram nos gabinetes ou assistiram à posse no Auditório Petrônio Portela, cuja lotação de 1.500 pessoas ficou esgotada. Os senadores representam dois terços da composição da casa e terão oito anos de mandato. Já a posse dos deputados, que também ocorreu na última sexta-feira, atraiu cerca de 30 mil pessoas, segundo a Polícia Legislativa. Um dos motivos da grande quantidade de pessoas é justamente a entrada de 243 deputados no primeiro mandato. Eles também trouxeram amigos e familiares que acompanharam tudo por telões. O deputado Rodrigo Maia presidiu a sessão e leu o juramento que cada um dos 513 deputados tinham que fazer. Logo depois, os deputados fizeram os juramentos sem a ajuda do microfone. Além da reforma da Previdência, os parlamentares terão o desafio de lidar com outros temas importantes, como, por exemplo, a agenda econômica, o combate à corrupção, questões que envolvem a educação, saúde, segurança e a fiscalização das barragens do país. Reportagem Cíntia Moreira. Raquel Dodge cria a força-tarefa para investigar o rompimento de barragem. E volta a Cíntia Moreira com mais informações. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, designou nove integrantes do Ministério Público Federal para atuar em Brumadinho. O grupo formará uma força-tarefa para investigar as causas e responsabilidades do rompimento da barragem 1 da mina do Córrego do Feijão da Mineradora Vale, no município mineiro. Segundo ela, certamente há um ou mais culpados pela tragédia e o Ministério Público vai trabalhar firmemente para descobrir e puni-los, de acordo com a lei. Eu quero reiterar o compromisso do Ministério Público brasileiro de continuar atuando firmemente para que os riscos possam ser realmente prevenidos, para que desastres como esse não mais ocorram. As medidas no tocante à Vale do Rio Doce já estão sendo examinadas. Certamente há um culpado, ou mais de um culpado. E o Ministério Público precisa trabalhar de uma forma adequada, sem espetacularização, mas firmemente. Segundo a Procuradora-Geral da República, essa força-tarefa vai atuar por seis meses e as investigações serão conduzidas tanto na esfera cível quanto na criminal. O coordenador do grupo será o Procurador da República, José Adércio Leite Sampaio, que já atua em uma força-tarefa que investiga o rompimento da barragem em Mariana, ocorrido em 2015. Além disso, a Câmara dos Deputados também criou uma comissão externa de parlamentares em janeiro, com 15 integrantes para acompanhar as investigações e os desdobramentos do rompimento da barragem. Psicólogos e assistentes sociais fazem plantão em Brumadinho para dar apoio às famílias que descobrem que a pessoa procurada está entre os mortos e desaparecidos. Reportagem Cíntia Moreira. Pesquisa aponta que 40% dos professores nunca fizeram cursos gerais de informática. O repórter Tiago Marcolini tem mais detalhes. Uma pesquisa da Organização Não Governamental Todos pela Educação apontou que aproximadamente 40% dos profissionais nunca fizeram cursos gerais de informática ou de tecnologias digitais em educação. A falta de oportunidade de formação é apontada como a causa para o não uso da tecnologia digital em sala de aula. Outro levantamento da ONG que chama atenção é relacionado à formação inicial dos professores. Cerca de 71% dos professores do Brasil estão insatisfeitos com o ensino dado nas graduações. Para os profissionais, falta principalmente prática da profissão, como gestão de sala de aula e fundamentos e métodos de alfabetização. A necessidade do mercado de trabalho em ter profissionais mais capacitados fez com que, em 2015, o Serviço Social da Indústria, o SESI, abrisse uma faculdade de educação em São Paulo. A instituição de ensino oferece cursos de graduação, pós e extensão, além de atividades de pesquisa relacionadas à educação. Na entidade membra do Sistema S, os alunos optam por uma das áreas de conhecimento disponíveis, entre linguagens, matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Além da parte teórica, os estudantes têm ainda uma residência educacional, em que os alunos acompanham, na prática, a rotina da sala de aula. Para o diretor da Faculdade de Educação do SESI, Fernando Antônio Carvalho de Souza, a residência vem mostrando resultado positivo ao longo dos últimos dois anos. Esses dois anos de trabalho intenso com a residência mostrou que, hoje, a residência é bem aceita pela unidade escolar e o residente se sente gratificado por estar participando, por já, de alguma forma, entre aspas, ser um professor ajudante. A Faculdade de Educação do SESI de São Paulo encerrou 2018 com 198 alunos. Em todas as unidades da entidade no Estado, que abrange ainda as áreas de cultura e de atendimento a empresas, são mais de 110 mil alunos. Mas, em 2019, a história das entidades do Sistema S pode ser diferente. Isso porque a ideia do governo federal de reajustar as contas públicas tem o sistema como um dos cortes previstos. A redução no valor do repasse anual já era anunciado antes mesmo do novo governo tomar posse. O governo ainda não confirmou o valor do corte no repasse ao Sistema S, mas a diminuição no montante destinado ao sistema poderá ser de 30% a 50%. Reportagem, Tiago Marcolini. A indústria registra crescimento de 1,1% na produção em 2018. Mais detalhes com o repórter Rafael Costa. O volume de produção fechou o ano de 2018 com um crescimento de 1,1%. O dado foi divulgado pelo IBGE nesta sexta-feira, na pesquisa industrial mensal. O resultado ficou abaixo do volume total de 2017, quando a indústria teve um salto de 2,5%, primeiro resultado positivo depois de três anos consecutivos. Entre as quatro grandes categorias analisadas para a realização do balanço de produção, apenas uma teve resultado negativo. Os bens classificados como semiduráveis e não duráveis caem 0,3% de janeiro a dezembro de 2018. Em contrapartida, bens duráveis e bens de capital tiveram bons desempenhos, com altas acima dos 7%. Essa alta acima da média, segundo o informe IBGE, pode ser explicada por um aumento na fabricação de automóveis e eletrodomésticos, que ajudaram na crescente. A publicação ainda revela que a produção teve um crescimento de 0,2% em dezembro, na comparação com novembro do ano passado. Na análise entre dezembro do ano passado com dezembro de 2017, uma diferença notável. Queda de 3,6% na produção industrial. Nesta análise, todas as quatro grandes categorias tiveram resultados negativos, explicando o desempenho abaixo. Reportagem Rafael Costa Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Miros Marçalves. Semifinais da Taça Guanabara são definidas? Isso mesmo, meu caro Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Miros Mar. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Está definido, né? Vai ter um clássico, vai ter um time de menor expressão contra um grande. Sim, ingredientes que só o Campeonato Carioca nos proporciona. Sábado, seis e meia no Maracanã, Flamengo e Fluminense. Domingo, cinco da tarde, com local a definir, Vasco da Gama e Resende. Por incrível que pareça, o Resende conseguiu abocanhar a última vaga das semifinais, que estava tudo encaminhado para ser do Bangu. E o Bangu conseguiu a proíso de tomar 3x0 do Resende e ficar de fora das semifinais, né, Miros? É, o Bangu e o treinador estavam mantendo o mesmo elenco, né? Não mudava muito. Então, como não teve essa rotatividade, essa mudança, acabou cansando o time e chegou contra o Resende, que estava muito melhor fisicamente e aproveitou, né? É o que tinha menos chance matematicamente e aproveitou e conseguiu a vaga, né? Exatamente. Vamos falar então das equipes que se classificaram. Ontem o Flamengo conseguiu confirmar a vantagem do empate que ele adquiriu nas semifinais contra o Fluminense. Muito importante dar margem no Clássico. Isso. Venceu ontem com facilidade a equipe da Cabo Frense por 4x0. Foi a primeira oportunidade que os torcedores rubro-negros, em grande quantia ontem no Maracanã, presenciaram as grandes estrelas em campo, a Rascaeta. Jogo de 2000 do Flamengo no Maracanã. Sim, motivos de sobra para comemorar. E é uma boa partida, principalmente de jogadores como a Rascaeta, que entrou na segunda etapa, fez o terceiro gol. O Diego também deu conta do recado, marcou um belíssimo gol no segundo tempo. O segundo gol é a equipe da Bruna Bruna. Belíssimo gol. Verdade. O Willian Arão também, que estava sendo contestado, jogou muito bem ontem, marcou o primeiro gol, abriu a goleada. E deu o passe para o gol do Diversicleta também. Isso, isso mesmo. E o Bruno Henrique, que depois foi uma jogada muito bonita, o contra-ataque puxado pelos jogadores que chegaram, né? O Rascaeta, o Gabigol. E aí, finalizando com o gol do Bruno Henrique, fechando a goleada por 4x0, o Flamengo mostrando o seu favoritismo, que já era atribuído desde o início do estadual, confirmando ainda mais nas semifinais. Mas é aquilo. É jogo único, tiro oculto, tudo pode acontecer, né, Miro? É, sim. A única questão é, na final tem vantagem para quem passar? O único que tem essa vantagem é o Vasco da Gama. O Vasco tem as semifinais e a final pode empatar nas duas partidas, que conquista a Taça Guanabara por ter 100% de aproveitamento. Sim, porque o Vasco tem a vantagem de empate com o Resende e o Flamengo contra o Fluminense. Aí, se empatar, os dois chegam na final. Isso, o Flamengo só vai ter a vantagem na final se o Resende passar pelo Vasco da Gama. Ah, sim. Porque isso que é a dúvida. Se teria pênaltis ou não em alguma disputa dessa semifinal ou final. Exato. Vamos falar do Botafogo, que ontem, enfim, encontrou o caminho das vitórias, venceu com tranquilidade a equipe do Boa Vista por 3x0. Surpreendente até, né? Bem surpreendente, porque o Botafogo estava em baixa, já que foi confirmada a eliminação de uma forma precoce. E o Boa Vista estava almejando uma vaca nas semifinais. É, o Boa Vista é considerado a melhor equipe dos pequenos e perdeu jogando muito mal. O Botafogo ganhou com tranquilidade e as mudanças do Zé Ricardo, que a torcida tanto pedia, deram efeito. Tanto que, por exemplo, a troca na lateral foi muito benéfica. Exatamente. Eu ia citar o Jonathan também. Podemos dizer que com esse gol que ele marcou, que aliás teve até uma embaixadinha que ele fez com a blusa reserva. Colete, né? Colete. Com o colete, exatamente. Com o colete. Eu acho que ele ganhou crédito com a torcida, principalmente para o jogo de quarta-feira, que é uma grande decisão já no início da temporada para o Botafogo, já que ele enfrenta a equipe do Defensa e Justiça da Argentina, abrindo a sua participação na Sul-Americana. E o Botafogo está encontrando ali o caminho aos trancos e barrancos da base para o restante da temporada, né, Miro? É, bota trancos e barrancos nisso. E o Botafogo pega o Defensa e Justiça, que é um adversário perigoso. Lá na Argentina, esse time é considerado, junto com aquele atlético de Tucumã, a Chapecoense de lá, né? Sim. Com comparação ao nosso futebol. E eles são vice-líder do campeonato argentino. Só está atrás do Racing, que lidera o campeonato. Então, é muito perigoso o jogo com o Botafogo, sim. Vamos para fechar aqui, vamos falar sobre o Fluminense, que, enfim, o Paulo Henrique Ganso já está em solos cariocas. Ontem ele foi recebido por cerca de 300 torcedores tricolores lá no Santos Dumont. Ele que vai vestir a camisa do Fluminense pelas próximas cinco temporadas. Um grande reforço e apresentação que vai acontecer nem na Serenjeira, vai ser no Maracanã, né, Miro? É, o Fluminense C trouxe o Ganso agora e tem que mostrar também agora a força do elenco. Porque não tem um elenco longo, né, até relativamente curto. E tem uma semana cheia. Terça-feira, amanhã, né, já joga com o River Plate do Piauí pela Copa do Brasil, às nove e meia da noite. É um jogo muito importante, porque vale muito na parte do orçamento do time. É um jogo único, por sinal. É um jogo único, por sinal. E já no sábado tem um jogo com o Flamengo, nem tá aí de vantagem, que a vantagem do empate é do time rival. Tudo indica que o Paulo Henrique Ganso só tem as condições de entrar em campo na Taça Rio. Aliás, é o River só, não tem o Plate. O River do Piauí só tem o River Plate, só tem o Plate da Argentina. Ah, ele tirou o Plate, porque antes era chamado de River Plate. Quando ele jogou com o Botafogo, uns anos atrás, no começo da década, ele ia chamado de River Plate do Piauí. Agora só tem o River apenas, River e Fluminense se repitam amanhã pela Copa do Brasil. Miro, por hoje é só? Correto. Com essas informações, encerramos a nossa participação por aqui. Amanhã nós voltamos com outros destaques. Até lá. Até amanhã, Adriano Dias e Miros Marsales. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Estado do Rio de Janeiro registra déficit de 22 bilhões de reais em 2018. Justiça vai decidir sobre taxas de licenciamento de veículos no Rio. Resolução permite que médicos brasileiros realizem consultas online. Autoridades vão fiscalizar mais de 3 mil barragens com risco neste ano. Espanha, Reino Unido e França reconhecem Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Relatório mostra que quase 6 mil migrantes usarão rota marítima para entrar na União Europeia. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. E Vânia Barbosa. Reportagem, Cíntia Moreira. Tiago Marcolini. Rafael Costa. E Miros Marsales. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clever Ferreira. Coordenação de jornalismo, Luhane Alvim. E você pode conferir o grande jornal Rio Notícias de hoje no canal da Rádio Rio de Janeiro no YouTube. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir você acompanha o programa Sorriso na Rio.